Bom, e os produtores da Bahia estão investindo cada vez mais nos biodefensivos para o controle de pragas, principalmente para combater os nematóides. A Carla Letícia foi conferir essa realidade no Oeste Baiano e traz os detalhes na reportagem. Mais do que uma tendência, uma realidade. Os insumos biológicos têm conquistado as lavouras de diversas culturas. O resultado é boa produtividade com um custo mais baixo. O posicionamento de preço hoje das ferramentas biológicas tendem a andar muito em sintonia com o químico. Isso é uma desvantagem, de certa forma, para acessar esse tipo de aplicação em larga escala. No ranking de custo-benefício, os biopesticidas lideram entre os mais rentáveis, seguido dos biofertilizantes e dos bioestimulantes. Além do preço, outra vantagem é que eles têm um amplo espectro de ação. O mesmo agente pode atuar em diversos tipos de patógenos. O mesmo biológico pode ter dois, três, quatro, cinco ou até mais mecanismos de controlar aquele patógeno. Comparado, por exemplo, aos químicos, geralmente o químico tem um mecanismo mais específico. E isso resulta em quê? Resulta em dizer que nós vamos ter uma pequena chance, ou até nula, de aparecer patógenos resistentes a esses agentes de controle biológico. Então, os agentes de controle biológico e o controle biológico em si no controle de doenças acabam contribuindo também para aumentar a eficiência de controle químico. Em dezembro do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que regulamenta o cultivo, comercialização e o uso de bioinsumos fabricados nas propriedades, chamado de produção um-farm. Uma das vantagens é economizar a despesa de transporte, já que o produto já fica disponível no local. Na Bahia, os biológicos têm ajudado no controle de doenças. A gente trabalha principalmente para o controle de doenças, com fungo, o tricoderma, controle de pragas, com os fungos bolvéria, metarris, uma bactéria, o BT. E aí a gente faz tudo aqui na empresa. A gente vai desde a bioprospecção, até os testes em laboratório, em casa de vegetação, até o produto final, que é o produto entregue ao produtor. A equipe da Fundação Bahia realiza testes periodicamente para aprimorar a eficiência e avaliar os resultados em campo. Segundo os pesquisadores, a maior vantagem dos biológicos é a sua versatilidade. Eles podem atuar através de diversos mecanismos, no manejo do solo, controle de pragas, doenças e muitos outros aspectos. Aqui nas lavouras da Bahia, por exemplo, sua principal função está ligada ao controle dos nematóides. E nós recebemos amostras também de áreas que têm o problema com os nematóides. E os produtores querem saber quais são os fitonematóides, quais são as espécies, para poder estar posicionando os produtos biológicos para poder reduzir a densidade populacional e aumentar a produtividade de suas áreas. Basicamente, a gente tem conseguido observar que os biológicos estão funcionando para a redução dos fitonematóides. E a gente tem conseguido observar que os biológicos estão funcionando dos fitonematóides.